Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Seras 1000. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Seras 1000 e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de ceras líquidas do taco. Pessoal, esse taco aqui, por incrível que pareça, ele só tem cera, não tem nada por debaixo da cera, nem centeco, nem bona, nem nada. É uma casa muito antiga, foi colocado esse taco e só foi aplicado cera, cera, cera e cera. Bom, pulverizador, nosso removedor de ceras, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, conforme eu vou aplicando, como que ele vai ficando. Opa, esse biquinho está muito aberto. Olha lá. Sempre tomar muito cuidado com os móveis, sabe? Põe o biquinho assim, ó, de lado e... E venho aplicando sem espirrar nele, certo? Olha lá. Pessoal, para que o vídeo não fique tão grande, eu costumo fazer ele tudo picotadinho, sabe? Faço um pouco, paro, faço um pouco, paro. A postagem fica até melhor, né, para postar. E até mesmo para vocês entenderem também, é... Para ver os processos mais rápido. Porque imagina eu esperar esse produto agir e falar para vocês, olha aqui, ele demorou 10 minutos para agir, vocês ficaram 10 minutos me ouvindo. Então, está aí. Passo o removedor, está vendo? Tudo piso. Vou aplicando aqui, certo? Vou aplicar só essa parte aqui e vou mostrar as outras partes que eu já fiz a remoção para vocês terem uma ideia como ficou. Não sei se vocês já conseguem notar, mas ali fica um móvel, está vendo? E ali não se aplica muita cera, hein? Então, é notável a diferença de cor. Ali já escureceu direto o taco. Ali o nosso removedor chegou no taco. Aqui ele começou a agir com a cera, certo? Viu? Aplicar um pouquinho mais aqui. Já tem algumas partes que já começam a secar. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou as outras partes. Olha a situação desse taco. Aqui, ó. Aquele corte foi feito a remoção total. Agora eu vou mostrar para vocês. Olha esse daqui, que bacana. Meu, olha a diferença da cor desse taco para este taco. Olha isso. Ali, o que acontece? Como ele só tem cera líquida, quando fiz a remoção, ele foi completamente cru. Vocês olhando esse taco, meu, dá a impressão de que ele foi lixado. Dá a impressão de que de que realmente foi lixado. Que não tem nada, absolutamente nada. Foi feita a remoção dele total. Está vendo? E agora, o que eu vou fazer? A pedidos da cliente, eu vou aplicar a nossa cera de carnauba. Ela não quer a cera líquida para que nunca aconteça o que aconteceu ali, certo? Então, eu vou aplicar somente a cera de carnauba, que é aquela cera em pasta, a nossa, da Ceras Mil, né? Que nós ainda temos. Muitos fabricantes pararam, mas nós ainda temos. E vou mostrar e mostrar para vocês o resultado final. Está certo? Olha que bacana. Este quarto também, a mesma coisa. Aqui a situação é bem escura, né? E ali foi feita a remoção. É que eu tive que jogar as coisas tudo para este lado, mas enfim. Está tudo aí. Simplesmente usando o nosso removedor de ceras líquidas. Agora, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre falo para as pessoas, né? Passa o removedor, passa a enceradeira, passa não sei o que. Poxa, o pessoal fala, mas Roberto, eu não tenho enceradeira. Vou fechar essa porta aqui. Poxa, Roberto, você não tem enceradeira industrial. Olha lá, certinho onde eu passei. Olha lá. Está vendo? Olha como ele já age, nem quatro minutos de vídeo, quatro minutos de vídeo, ele já agiu. Poxa, Roberto, eu não tenho enceradeira industrial. Como eu faço? Gente, eu mesmo com enceradeira industrial, eu não... De início, eu não uso ela. Por quê? O que acontece? Esses tacos, eles estão todos soltos. Ó. Ó. Está vendo? O que acontece? Estão todos soltos. Quando eu usei enceradeira, a enceradeira não consegue pegar nele totalmente. Então, eu passo o produto, raspo com uma espátula. A espátula é praticamente o tamanho, está vendo, do taco. Eu raspo com a espátula, certo? Venho raspando tudo, passo o removedor de novo, não passo água, só pulverizo com o removedor, fica tudo mole. Eu raspo com a espátula, tiro tudo, passo o pulverizador de novo e passo a enceradeira industrial. Ah, desculpa, detalhe. Passo a lâmina, certo? Passo o removedor de novo e esfrego com a buchinha todos os cantinhos, porque os cantinhos justamente onde a enceradeira não pega. aí eu faço isso manual para depois eu finalizar com a enceradeira. Então, assim, se a pessoa não tem a enceradeira industrial, ela consegue, sim, fazer esse processo sem a enceradeira industrial. Tá bom? Então, isso é só explicando para vocês. Tá bom? aí eu vou deixar ele agir mais um tempo e daqui a pouco eu vou mostrando para vocês como é que funciona. aqui, que já teve um tempo de ação maior, tá vendo? Vocês conseguem perceber que o taco está avermelhado? Esse taco estando avermelhado dessa forma é porque o removedor chegou nele. Tá vendo? Sem fazer força. Vamos fazer com a unha. Com a unha eu mostro para vocês que eu não estou fazendo com força nenhuma. que é a espátula às vezes dá a impressão de que estou fazendo com muita força. Enfim, como vocês podem ver aqui, está saindo tudo. Tá vendo? Olha as pelotinhas de cera. Vou dar uma focada aqui. Tá vendo? Olha as pelotinhas de cera como elas saem. Então, assim, a dica é essa daqui. Eu vou remover tudo. Vou passar o removedor. Vou remover tudo com a espátula. depois eu vou esfregar tudo com a buchinha e depois eu vou usar em cera dentro do steel. Ah, só uma dica para vocês. Quando vai fazer taco é um pouco chato de fazer taco, principalmente esses tacos que são assim, em mosaico. Como que eu faço? Vou dar um exemplo para vocês. Eu costumo pegar essa flechinha aqui. Está vendo essa flechinha? Eu faço assim, eu raspo esse. Esse aqui não agiu muito, então ele não vai sair. Mas vamos supor, eu raspo esse, raspo esse, aí eu venho, raspo esse, raspo esse, olha aqui como já agiu. Está vendo? Aí eu raspo esse, raspo esse, raspo esse, raspo esse. Sempre como se fosse uma flechinha, está vendo? Olha lá, vocês estão vendo a flechinha? Eu sempre faço esse processo. Então, vocês vão pegar da ponta do quarto e vão assim, aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui e vão fazendo isso por flechinhas. Assim vocês não se perdem. qual taco que eu fiz, qual taco que eu não fiz. Enfim, é isso aí pessoal. Passei o removedor, deixei agir, lâmina, removedor de novo, buchinha para tirar os resíduos que sobraram, removedor de novo, e cera dele industrial. E aí começa o processo só com a água para retirar todo esse removedor. Certo? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e mostro para vocês depois o resultado final. Bom pessoal, e aqui, após aquela remoção toda, o piso todo seco, como vocês podem ver, aqui eu já passei a cera de carnauba, só esse quarto que falta aplicar. Aí é pegar a cera de carnauba, das ceras mil, tá certo? Uma colherzinha, põe no chão, peraí, levanta a enceradeira, põe em cima aí, e assim vai hidratando a madeira, tá vendo? Com a aplicação vai hidratando. E aí, esses frisinhos onde ficam a cera assim, tá vendo esses frisinhos aqui? Pega um pincel e passa dentro deles para poder tirar esse excesso. Aí após aplicar essa cera e passa em todo esse taco, eu vou puxar o brilho com um escovão. Aí eu mostro para vocês daqui a pouquinho, vou dar um pause aqui no vídeo. E assim, piso finalizado, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês uma coisinha que eu fiz essa enceradeira. Uma dica bacana, né? Eu gosto de ventar um pouco, sabe? Então, bom, coloquei esse puxador aqui justamente para poder pegar a enceradeira mais fácil. Agora, olha o disco da enceradeira que bacana. O escovão que todos conhecem, só que daquela enceradeira grande que eu esqueci o tamanho, acho que é 500. Eu ponho o disco da minha que é uma 300, certo? Em cima do disco dessa, acho que é 500. Bom, não sei o tamanho exato, mas olha lá, o que eu fiz? Coloquei uns parafusos, olha lá, que bacana, tá vendo? Coloquei uns parafusos e tá aí. Adaptei, a enceradeira fica mais alto. O disco ficou ok. Bom, piso finalizado. Olha lá que bacana. Vocês conseguem perceber uma coisa? A diferença da tonalidade do piso nessa luz branca, certo? Do piso para a luz amarela. Olha a diferença. Olha lá, aqui a luz amarelada, olha lá. Então, principalmente aqui no quarto, então dá a impressão de ter passado outra cor de cera. mas enfim, não é não pessoal, é a mesma cera, a mesma cera de carnauba, olha lá, é a mesma cera de carnauba em todo o piso. Aqui já tem uma lâmpada fria também, né, como vocês podem ver, mas tá aí. Olha o acabamento que bacana. se vocês puxarem lá no início do vídeo, vocês vão se recordar como que esse piso estava. Bom, enfim, tá aí pessoal, o piso finalizado, graças a Deus. O feriadão foi show de bola, deu tempo de fazer esse piso, certo? Na descrição, nas descrições do vídeo, pessoal, tem aí meu contato, certo? Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Sebas Mil. Tá aí meu WhatsApp, pessoal, me mandem fotos, vídeos, metragem do piso, e eu vou auxiliar vocês ou no manuseio do material, ou na compra do material, enfim. Roberto, mas eu quero um orçamento, é comigo. Roberto, mas pessoal de vendas, eu passo, repasso pra vocês. Enfim, tô à disposição. Esse aí meu WhatsApp, tá certo? Tá na descrição aí, é só me chamar. E tá aí, piso finalizado. Olha que bacana.